O gratuito em muitas línguas. Elas, as duas. O homem. A mulher. A criança. Uma família. A minha família. A minha família está aqui. A minha família está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Ele está aqui e ela está aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Eles estão todos aqui. Eles estão aqui.